Olá, bem-vindos ao canal! Hoje tô aqui pra jogar uma dica quente na roda pra vocês! Bora falar sobre uma novela que deu o que falar lá na Turquia e que agora você pode conferir também? Isso mesmo! Tô falando de Cidade Proibida! E já adianto, se você ainda não tá inscrito no canal, já clica aí no botãozinho e ativa o sininho pra não perder nada, beleza? Ah, não se esqueça de dar um pulinho no nosso site, link na descrição do vídeo. Cidade Proibida é uma daquelas séries que misturam drama, romance e uma pitada de ação, sabe? Tipo aquele tempero que você joga na comida e dá um tchan especial. A história gira em torno de duas figuras bem diferentes. Derin, que é a filha de um cara rico, e Ali, um cara que viu a mãe ser morta pelo pai quando era moleque. Eita! Já começou pesado, né? A parada é que esses dois acabam se encontrando em Istambul, e aí já viu, né? O trem da vida deles começa a pegar fogo! Derin tá lá, prestes a casar com um sujeito que ela nem quer, e Ali, bem, ele tá só de passagem, mas acaba se metendo em altas confusões na Cidade Proibida. Mas ó, o rolê não para por aí, não! Tem todo um mistério rolando em torno do passado do Ali, envolvendo um ex-campeão de boxe que parece ter uns esqueletos no armário. E esse lance do Ali com a Derin é tipo um furacão que chega e muda o rumo das coisas, saca? No elenco temos o Kerem Bursin mandando bem como o Ali, a Leila Lídia Tutlo arrasando como o Derin, e outros nomes que fazem a trama ficar ainda mais envolvente. Ah, e não esquece de checar a descrição do vídeo, que tem o link pro nosso site parceiro, o Elite News, onde você pode ficar por dentro de mais novidades. E onde é que você pode assistir essa obra-prima? No Daily Motion, meus amigos! E não se preocupa se seu turco não tá afiado, tem legenda pra facilitar a vida. Então já sabe, né? Se joga nessa história de amor, mistério e muita confusão em Cidade Proibida. E fica ligado aqui no canal, que tem mais dicas quentes vindo por aí. Obrigado por assistir e até o próximo What's On! O Dr. 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 O Dr